Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu trouxe uma dica maravilhosa de como eu faço a higienização aqui do vaso sanitário da minha casa. Lógico, eu limpo normalmente com os produtos de limpeza que a gente está acostumado, mas uma vez por semana eu uso um ingrediente para fazer a limpeza e remoção total de bactérias que a gente não está vendo, né pessoal? Então eu vou mostrar para vocês qual é esse ingrediente que eu uso. Olha aqui pessoal, é o alho gente, alho de cozinha, isso mesmo, tá? O alho de cozinha gente, ele é perfeito para fazer esse tipo de higienização por causa das propriedades que o alho possui. Então gente, é super importante fazer esse tipo de limpeza, porque no dia a dia muitas pessoas usam o vaso sanitário, né? Às vezes pessoas até que você não conhece, ou visitas mesmo que vêm para a sua casa, é sempre bom deixar o vaso sanitário limpo, principalmente tirar aquelas bactérias e micro-organismos que a gente não vê. Então como é que eu faço essa sanitização? Gente, ó, tem um alho aqui, já está descascado, é esse mesmo que eu vou estar usando, tá? Então você pode fazer de duas formas, como eu vou mostrar para vocês agora, ou então você pode também fazer tipo um chá, né? Deixar um dentinho de alho picado, fervendo, depois colocar aqui no vaso sanitário. Mas eu vou usar hoje apenas o alho aqui inteiro. Então o que eu vou fazer com esse dente de alho, gente? Muito fácil, pessoal, ó, vou apenas pegar o dente de alho e vou colocar aqui no meu vaso sanitário, que já está limpo. Então eu coloquei o dente de alho e agora o que eu vou fazer? Vou fechar a tampa e vou deixar esse dente de alho, gente, a noite toda. Por isso que você tem que fazer isso à noite, depois que todo mundo usar o banheiro, tá? Porque vai ficar aí a noite toda e aí no dia seguinte é só dar descarga. Fiquem tranquilos que não vai ficar cheirando alho, é apenas uma higienização total do vaso sanitário, eliminando aquelas bactérias que a gente não vê. Então, pessoal, esperem que vocês gostem da dica, façam aí na sua casa, porque ela é realmente muito boa. Então, comentem bastante, se inscrevam no meu canal, um beijo pra todo mundo.